De todas as mil e uma maneiras que o homem pode escolher para ser útil à sociedade, sem dúvida as mais viáveis e, na maioria dos casos, as mais eficientes, serão aquelas no âmbito das suas próprias ocupações. Paul Harris Janeiro é o mês dos serviços profissionais em Rotary. Este tema incentiva todos os rotais a trabalharem com altos padrões de ética na sua vida empresarial e profissional e a usarem a sua profissão e talentos em prol da comunidade, tendo como base a nossa prova quádrupla. O Rotary foi fundado por líderes profissionais preocupados com as suas comunidades e assim é até hoje. Acreditamos que todos temos a ganhar quando inspiramos integridade e transparência nos relacionamentos profissionais e vida pessoal, o que gera confiança e quem ganha é a sociedade. Na verdade, aquilo que nos distingue de outras organizações de serviços é a preocupação de sermos eticamente irrepreensíveis na nossa atividade profissional, que veio a ser reconhecido na famosa prova quádrupla que procuramos divulgar e aplicar. Convido assim todos os clubes e todos os seus membros a falarem durante este mês sobre o tema dos serviços profissionais, como por exemplo, homenagear um profissional da nossa comunidade que se destaca pela sua atividade e integridade dos profissionais, falar nas reuniões dos nossos clubes sobre as nossas profissões e coacionar a criar nos nossos clubes a chamada Avenida dos Serviços Profissionais, que são um dos pilares em Rotary. Realizar conferências, seminários com profissionais de destaque das nossas comunidades para a abordagem de um tema relacionado com a sua profissão. Utilizar as nossas competências profissionais para servir a comunidade através de projetos concretos levados a cabo pelos nossos clubes. Ajudar os jovens no seu desenvolvimento profissional no sentido de os incentivarmos a alcançarem os seus objetivos profissionais, orientando-os e promovendo palestras nas escolas, visando as profissões e as saídas profissionais, por exemplo. Independentemente da maneira como os serviços profissionais são abordados pelo clube, é através desta Avenida de Serviços que o Rotary reconhece o valor de todas as profissões úteis e demonstra o compromisso com os altos padrões de ética em todos os negócios e atividades profissionais. Um abraço amigo, saudação a Rotárias, Duarte Besteiro.